Espera, será que é recorde de kill? Não sei se não é o que eu tiver, eu tô com 17 kills mano, meu time tá zero Meu time tá tudo zero, só eu matei Nossa, dois Dimitri e dois Orion Espera aí, vem Vem Eu assisto ele, eu assisto Eu assisto Eu acho que eu tô meio loop, parece Deixa eu escutar Vai eu Vai salvar Eu vou tirar um break Tira um break Tira um break Tira um break Tira um break Eu conheço, eu assisto Tira um break E agora, hein? Nossa, me joutou Tira um break Tira um break Oxi Oxi Tira um break Tira um break Tira um break a a a a oi oi o que o disperei morri está belíssimo cara ele vieu costelho das viado Acho que ele tava em cima de mim Ele viu costa, mano Que louquinho, viado Tomei um maior susto Acho que ele tava em cima de mim, mano Toma Mano, da onde, velho? Meu Deus, mano Ah, não, né? Perdeu isso aqui ainda? Os caras 150, viado Ah, Betimibão Que é isso, viado Para a bundinha Vai servir pra salvar, cara Ai, que idiota Os dois se salvaram, mano Não é possível isso, não Vai, vai, vai O que é isso? 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 Me ajuda! Obrigado! Vai tomar no porra! É eu, caralho! É eu, porra! É eu, rapaz! 21 kills, rapaziada! 21 kills, mano! No CS Rankers, mano! 21 kills, mano! Mano, CS Rankers eu não vi, não! Porra, 21 kills, mano! Calma, calma, calma! Cancelei, cancelei! Boa! Quer ir no 3? Calma! Vai! 1, 2, 3! Friça de coração De meu irmão Que não pega as ruas do morrão Eu tô de Nike Vendo uma função